Fala pessoal, estou aqui de volta com outro vídeo e hoje a gente vai caminhar mais com a nossa adaptação do M65, do Super Charge M65, no motor do Chevette. A gente já fez o suporte de fixação do Bauer, a gente já fez o tratamento no coletor para separar calor com primer, com defletor, com termotape, está bonitinho já. E agora vamos tentar colocar, fazer um suporte para fixar o watercooler, que é esse cara aqui. Esse watercooler estava aqui atrás, a pressurização dos blovers mais antigos saia por baixo, vinha por aqui e ia para lá. Beleza, funcionava perfeitamente. Só que agora não tem mais espaço para deixar ele. Então, o local que eu achei, até comentei com vocês, que acho que vai ficar legal, vai ser aqui em cima do blover mesmo. Assim, aí eu vou tentar arrumar um jeito aqui de prender ele nesse estado aqui, né? Vou até falar com vocês o que é que você tem que prestar atenção, né? E depois a gente vê como é que a gente faz a pressurização. A pressurização vai sair dessa tampa preta aqui. Botei essa tampa aqui só para não cair nada no blower e para ter mais espaço para a gente trabalhar, né? Depois que eu fixar ele aqui para eu ver como é que vai ficar apontado essa boca aqui, a gente pensa na pressurização. A disposição que eu pensei, né, assim, porque eu fiquei com medo de não dar, né, de sair no capu, mas parece que não vai bater, né? E outro medo meu, opa, e outro medo meu é que a Mangote fosse bater no radiador, não fosse dar espaço aqui. Mas parece, por esse watercolista bem pequenininho, parece que vai dar tudo certo assim, né? Então, a primeira coisa que eu vou ver é se vai bater no capu. Tem um jeito fácil de verificar isso, né? Que no olhômetro engana muito, né? Como a gente viu aqui, ó. No olhômetro engana muito. E tem esse ressalto aqui em cima que tem que prestar atenção também. Com uma linha, uma barra bem reta, você consegue ver, ó. A mufla. Se eu for descendo. Aqui, ó. Tem uns três dedos aí de folga. É, então o espaço tem. Três dedos, né? Acho que é suficiente para movimentar esse motor. Ainda mais o motor do Chevette, que tem uns calços bem rígidos ali embaixo, da caixa de marcha presa assim, ele não se movimenta tanto para o lado para o outro, né? Se desmovimentar, a gente começa a pensar num calço menor ou mais duro, né? Para travar melhor ele. Mas, eu acredito que não bata. Agora tem que pensar o seguinte. O que a gente vai botar aqui para travar? O que vai segurar isso aqui? O que eu acho ruim nesse watercooler é que não tem nenhum ponto de fixação. Ele é tudo redondo, tá vendo? O que eu vou fazer? Tem um truque para isso. Olha o que eu tenho aqui. Eu tenho isso aqui. Esse aqui é um pedaço de grade de portão, né? E ele é bem parecido. Deixa eu pegar aqui. Ele é bem parecido com o encaixe do blower. O que eu estou pensando em fazer? Dar um corte aqui e soldar o suporte do blower. Tá? Vamos fazer a medida, ver quanto eu preciso cortar isso aqui, quanto eu preciso amassar, porque isso aqui está bem largo ainda. Tratar o metal, né? E ver como é que fica lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Foi isso? Mas, cara, é a pacote mais engraçada O catap... Copa os luz A cegue... — Fez — Fez Agora já aprendi, não vou cair no mesmo erro de novo, né, que eu marquei, dei uma soldinha, achei que tava certo sair soldando tudo, depois eu vi que tava errado, lembra, hein? Então, que era o esticador da correia, agora vem aqui, marquei, dei o pontinho, né, marquei aqui o outro já pra gente fazer, agora eu vou tirar o suporte, vou soldar na bancada ali, né, pra reforçar a solda e ver se tudo certinho, mas aqui vamos medir antes, né, ó, botar aqui assim, ó, tá na altura boa, o pressurização passa ali em cima tranquilo, e, não, tá mais baixo que a mufla. Então, pessoal, depois de esfregar, esfregar com escova de aço, lixar, fazer, fazer solda de novo, esmerilhar, o suporte ficou pronto, tá aqui, vai ficar nessa disposição aqui, o supercharge é preso aqui, e o watercooler aqui em cima, nessa disposição que a gente viu, tá? Só que tem uns bons detalhes que eu quero falar com vocês, que são coisas que acontecem quando você vai adaptando e vai pensando depois, né, vamos lá. Primeiro, deixa eu mostrar como é que ficou aqui o suporte, né, que é o foco aqui do vídeo, peraí, deixa eu botar esse cara pra cá. Então, eu botei os dois negócios de portão aqui, essa parte é um pouquinho maior porque ele fica um pouquinho, levemente inclinado pra baixar aqui, né, não ficar muito alto aqui na flecha do capu e aqui atrás passa a pressurização pro motor, né, exatamente o jeito que tá aqui, assim. Fiz um reforço aqui pra não ficar vibrando, apesar da chapa ser bem grossa, pra não ter risco de ficar vibrando, né, e como a gente tá adicionando mais peso aqui, eu tava esperando por isso, né, tem essas chapas aqui, são mais um pouquinho pesadas, agora o nosso suporte tá com 2kg e pouquinho, né, só por causa dessa brincadeira aqui, só o watercooler tem mais 2kg e pouquinho também, vazio, do jeito que tá aqui agora, tá, então com água deve ir pra uns 3kg aí, né, então, ou seja, tem mais peso aqui em cima do nosso suporte, né, o meu medo foi principalmente essa parte aqui que não tem nada de reforço. Então, pra ajudar a não ter risco, o que que eu fiz? Botei mais uma chapa aqui de 5mm, né, pra fazer uma ajuda no reforço, pra não ter risco de descer, tá, então botei mais uma chapa. E ficou assim essa brincadeira, tá? Pois bem, beleza. O outro ponto que eu queria mostrar pra vocês, né, que talvez seja, não um problema, mas um downgrade, podemos dizer assim, é o seguinte, você quer um watercooler, né, e ele funcionava assim, beleza? Qual a ideia do watercooler? Ele circula a água, tem uma bomba, tem uma vazão, né, como uma bomba, uma bomba elétrica, né, você vê que o duto aqui é bem grande, eu que tô usando uma redução, vou explicar o porquê. A bomba circula a água aqui, com uma certa velocidade, inclusive, pra deixar sempre o watercooler frio, né, só que, não sei se você já lembra, eu não tô usando, né, uma bomba elétrica, eu fiz um esquema, podemos dizer, artesanal aqui, utilizando a bomba mecânica, que tem menos vazão, bem menos vazão. Então, ou seja, o fluxo é bem mais de lento, que uma bomba elétrica aqui, né, só que o watercooler lá funcionava assim, em pé. Então, o que que acontece? É, a água fria tava por baixo, a água quente saia por cima. E, mesmo com a bomba empurrando e sugando aqui pelo retorno, água quente, a própria mudança térmica da água faz a água querer, a água quente querer subir. Então, tinha ajuda térmica e tinha a bomba fazendo sucção aqui no retorno e empurrando a água fria por baixo. Então, ou seja, tinha um poder de resfriamento o seu watercooler. Agora, colocando ele aqui, assim, de lado, eu não sei se o poder de resfriamento vai ser o mesmo, né, até por quê? Apesar de a gente estar tirando ele do lado do escape ali, ficando um mangá menos quente, eu não sei se vai ter algum ponto que vai ficar concentrado a água quente, né, porque a água quente vai se deslocar pra parte mais de cima, né, eu não sei se a bomba vai ter sucção pra fazer circular bem a água e deixar sempre resfriado como ficar do outro jeito. Então, pode ser que o poder de resfriamento do watercooler seja menor. Mas essa é uma coisa que a gente vai testar depois. E um outro ponto aqui que eu queria chamar a atenção pra vocês no suporte, que é o seguinte, esse blower provavelmente vai ser o último que vai entrar no dar. É um blower bem grande, que casa muito bem de sobra no motor do chevette aqui. Então, eu tô tentando fazer o negócio direitinho, porque provavelmente vai ser uma coisa que não vai ser rápida. Eu vou botar pra testar e pra tirar, tipo, eu fiz com o AMR, com o M24. Então, eu tô tentando fazer um negócio mais bonitinho, mais direitinho, né, como eu fiz com o coletor de escape, como eu fiz com as outras coisas ali. Eu tô pensando em fazer o seguinte, fazer um tratamento anti-ferrugem nele. Aqui, ó. Que vai ser o desoxidante aqui, que a gente vai usar. Pra depois vir com o Prime, pra fazer a pintura e envermizar. Fica bonitinho. É exatamente nessa sequência aqui, ó. O tratamento de ferrugem, o Prime, o preto fosco, depois um verniz. Então, só que aqui eu exijo um detalhe pra fazer esse tratamento. Pra você botar um desoxidante pra tratar o metal, pra evitar que ele enferruje, você tem que deixar ele enferrujar. Mas é exatamente a mesma coisa que eu fiz quando eu fiz o cat tank desse carro. Lá no tanque de combustível, que é álcool, inclusive. Então, você tem que deixar ele enferrujar daquela ferrugem superficial, exatamente como tá aqui agora. Pra depois você vir com o desoxidante, que é esse carinha aqui. Tem outras marcas, mas é o que tem aqui. Aplicar nele, pra ele ter a reação química com o ferrugem e fazer a proteção. Porque se você aplicar sem o ferrugem, ele não faz a reação. Ele precisa do ferrugem pra fazer o tratamento. Então, você tem que deixar a peça pronta, deixar ela enferrujar, pra depois aplicar o produto. E foi o que eu fiz. Eu peguei a peça, pendurei ali, deixei molhada no tempo. Inclusive, choveu. Deixei a noite toda ali, virou a noite toda de manhã. Eu tava com essa ferrugem bem leve aqui. Tá, então agora, eu vou aplicar o antiferrugem, não, o desoxidante, pra fazer o tratamento. Esperar secar. Depois vem com o primer. Que mesmo que a gente isolou no coletor também. Um primer, esse aqui é um primer pra pintura. Eu sei que vocês devem estar pensando, porra, vou usar um primer desse caro pra caramba, de alta temperatura, de mil graus, pra fazer um suporte. É porque é o único que tem. Como é pouquinha coisa, eu vou usar ele mesmo. Não precisa ser de mil graus esse aqui. Mas é bom ser de temperatura, mas não mil graus. Ele é caro, mas é o que tem. Então, eu vou usar ele. Estirar e secar. Aplicar um preto fosco. Depois aplicar um verniz. Pra deixar aqui bonitinho, vamos ver pra cá. Como a gente tá fazendo tudo bonitinho, fizemos suporte, fizemos coletor, fizemos capto direitinho. Vamos deixar as coisas bem bonitas, pelo menos, menos feia. Depois que seca o desoxidante, como é que fica? Tudo preto. Ó. Então, esse aqui é o tratamento já pra não enferrujar. Agora tá bem seco, vamos pendurar. Tem que secar mais um pouquinho ainda, mas vamos pendurar. Começa a dar o primer agora. Então, pessoal, depois de finalizar a peça, ficou assim. Coisa brilhosa e bonita. Não é mais brilhosa que a própria pintura do cofre do motor. Mas tá bom, é assim mesmo. Não ficou tão ruim. Depois ela fica um pouquinho mais fosca mesmo com o tempo, se as tintas não são muito boas. Mas o importante é ver se tá ok. E vai ficar assim. E ficou exatamente do jeito que a gente esquematizou. Passando aqui por cima do motor. E saindo a boca pra cá. Ótimo. Aqui, as duas hastezinhas. Elas entram mais finas aqui dentro na saída de água. E aqui atrás elas ficam mais largas pra segurar melhor o watercooler. Fiz uns furinhos em cada haste, dos dois lados. Que eu não sei ainda o que eu vou usar pra prender. Provavelmente eu vou usar, tava pensando aqui. Alguma molinha dessa aqui, assim. Com uma outra coisa do outro lado, uma travinha. Ih, agora eu tô agarrou aqui. Uma travinha. Pra eu esticar e aqui travar e aqui travar. Aí fica preso. Não fica, ó. Não fica assim, ó. Vamos. Mas tá bom. Mas você acha que acabou? Não, não acabou ainda. Tem um detalhe. A gente suspendeu o watercooler. Então a gente tem que suspender o reservatório do watercooler. Que é esse cara aqui. Ele tava mais baixo, tava aqui, tava bom. Então agora a gente tem que deixar ele na altura. Pelo menos na altura do watercooler. Senão a gente nunca vai conseguir encher ele. Então eu vou fazer uma haste pra cá. Pra levar ele aqui pra frente. E suspender ele aqui na frente. A altura da tampa aqui, assim, mais ou menos. Pra gente poder encher. Senão nunca vai funcionar direito. Aí ficou assim, ó. E o que eu fiz aqui, ó. Pra não fazer mais furos ali. Botei o furo com a curva pra fazer a fixação. Pra não ficar querendo vibrar, soltar. Vai pegar aqui. Assim. E vai levar até lá na frente. Pra prender o reservatório próximo do reservatório de água. A barra é um pouquinho exagerada, mas é o que tinha aqui. Então foi ela mesmo. Não tem mais fina que isso aqui, não. Ficou assim, ó. Tem que trocar esse parafuso depois que tá feio. Mas a barrinha é pintadinha. Botei uma rolinha bonitinha aqui só pra fazer um charme. Né? Um calço aqui. Pra não... Como eu falei, não ficar vibrando, né? E a altura tá boa. Na verdade, era legal subir mais um pouquinho ainda. Só que eu tô com medo de ficar muito perto aqui da... De bater no capu. Então eu tô respeitando o limite aqui da tampa. Dessas coisas. Que tá bem perto aqui já. Né? Mas... Tá num nível. Né? Então, ou seja, eu vou ter que encher até aqui em cima no máximo aqui. Mas tá fechou. É isso aí. Só não vou botar as mangueiras agora, né? Porque, né? Tem que botar o blau. Tem que esquematizar aqui. Onde é que vai passar essas mangueiras? O filtro de ar aqui. A pressurização. Então, depois a gente bota essa mangueira. E um negocinho pra segurar aqui. Pra travar direitinho. Nossa supercharge, né? Ele encaixa. Fica bem preso. Mas, pô. Deixar solto assim não é legal. É. Agora parece que tá acabando. Nosso próximo passo agora. É colocar o blau ali. E partir pra pressurização. Fazer um outro vídeo. Valeu. Tchau, tchau pessoal. Tchau.